o pessoal passou do cone ali né é e aí parceiros tudo bem com vocês aqui ó nosso colega o marques marinheiro aí da marinha do brasil ele que não tava nos orientando ele falou que não pode passar aqui dos cones aqui pessoal tá vendo respeitar aí né então mostrando pra vocês aí o navio patrulha o curupi é um navio patrulha aí da marinha do brasil e hoje nós estamos aí para mostrar aqui um pouquinho para vocês aqui né da história do porto aqui né mostrando o porto aqui para vocês aqui minha irmã quer aparecer no vídeo aí na verdade nós estamos aqui em família hoje aí pessoal olha lá ó estamos aqui então com a família né minhas irmãs meus sobrinhos para visitar os navios aí eu estou mostrando para vocês aqui o navio patrulha né o grupi mas na verdade nós vamos entrar naquele outro ali ó que ali é o navio escola da marinha do brasil e aqui é o porto de santos pessoal tá bom o outro lado ali ó é a santos brasil lá do outro lado lá ó tá vendo ó vocês já me ouviu falar muito desse desse dessa santos brasil né pessoal lá do outro lado de lá tá vendo ó ó lá lá do outro lado lá então é isso aí para vocês aqui um pouquinho do porto de santos hoje com essa curiosidade aí mostrando um pouquinho dos navios hoje não estou mostrando caminhões não né mas mostrando navios aí para vocês aí tá bom um abraço tchau tchau fique todos com deus aí E aí